O Circuito Mundial de Surf Profissional invadiu a Praia da Vila, aqui em Ibituba, Santa Catarina. E hoje vamos conhecer o campeão desta terceira etapa. Resta apenas um brasileiro na batalha. É o Potiguari, estreante na elite do surf, já de São André. Ele enfrenta o taitiano Michel Bures pelas quartas de final. Se você quiser saber outras informações do que acontece aqui nesse Circuito Mundial, fique ligado na nossa programação. Mariana Cartier, para o Sport TV.